Música Como o único meio de acesso entre Guajaramirim, Nova Mamoré e Porto Velho, na região oeste do estado de Rondônia, servindo como elo ao território boliviano, a BR-425 partindo do entrocamento com a BR-364, num trecho de aproximadamente 140 km, tornou-se um verdadeiro tormento para os motoristas de veículos pequeno, médio e de grande porte. O normal quando a estrada está no Boa é duas horas, a gente faz em duas horas, em duas horas e vinte. Quantos quilômetros? É 130 km, agora a gente está fazendo em três horas e meia, andando fora do comum. É caminhão quebrando, é o carro da gente particular quebrando, então fica difícil para a gente, que tem um comércio aqui, o frete fica mais caro, demora mais a chegar. Você acaba atrasando viagem, acaba perdendo alguns produtos, porque é muito buraco, eu mesmo transporto detergente, essas coisas, então tem a varia muito grande, então isso aí cai em cima da empresa, cai em cima de você. Essa rodovia tão importante para o desenvolvimento da região não oferece as mínimas condições de segurança para o tráfego de veículos. Com o trânsito intenso na rodovia federal, determinados trechos, o asfalto praticamente desapareceu, surgindo buracos e crateras que obrigam os motoristas a invadirem a pista no sentido contrário. É o perigo, né, para a gente, os motoristas, que a gente não consegue andar na via em si, no meio da via. A gente só anda nas laterais com o ôndibus quebrando. Isso, não estando chovendo, é uma beleza para o cara fazer, o cara ainda consegue fazer de boa. Mas se chover, você não consegue fazer, se você for fazer isso, você vai cair para dentro do mato. Frequentemente, diariamente acontece, porque aqui a estrada não tem mesmo, né, como vocês podem comprovar, é só buraco. E aqui você passa chovendo, vai criando as panelas, aí você entra dentro, é o que acontece, 70% dos acidentes é isso aí. Aqui mesmo, várias vezes a gente vê carretas e carretas encostadas, tudo rebentada por causa dessas estradas. Entretanto, em 20 de março, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, recebeu a Ordem de Serviço nº 005-2013 para a Conservação, que prevê a manutenção e recuperação de alguns trechos da BR-425 pela Construtora Capital LTDA, que ainda não iniciou os trabalhos na região. A Associação Comercial tem buscado, incansavelmente, uma grande parceria com a Prefeitura, em função de estar acionando as nossas autoridades, acionando o DENIT, até mesmo na Justiça, através do Ministério Público Federal, para que sejam tomadas medidas enérgicas no cumprimento dos contratos para a recuperação urgente da BR-425. De todas as formas, nós já procuramos levar às autoridades competentes a nossa preocupação como prefeito, que fazemos a leitura da preocupação dos cidadãos dessa cidade, no que se refere a dificuldades impostas pela estrada 425, em razão do descuido com que ela está sendo tratada, as condições péssimas que ela se apresenta hoje, oferecendo todo tipo de dificuldades, não só para aquele que chega na cidade, mas, principalmente, no que se refere à questão da saúde, que nos preocupa demais. Por conta da gente não ter uma saúde qualificada para responder, para dar resposta ao maior número de ocorrências que existem no município, nós usamos muito da ambulância para chegar a Porto Velho, e muitas vezes não conseguimos sequer chegar em tempo de salvar uma vida. O que vem chamando a atenção da população e as autoridades de Guajaramirim são as obras de tapa-buraco da rodovia federal, pois ninguém sabe quem são os autores da façanha de tapar as crateras com barro compactado. Lá para trás estão enchendo de barro, nunca vi barro servir de asfalto, não é certo? Disco a firma pegou para fazer esse trabalho, mas botou barro, você sabe que um barro desse botar num dia, se tiver só carro pequeno, tudo bem, mas carreta, é botando num dia, no outro dia a carreta tira tudinho. E aí eu vi o papo que disse que foi pago 12 milhão para uma empresa fazer um serviço desse, rapaz. Que não é serviço, rapaz. Isso aí, isso é demais. E esse é dinheiro do cofre público nosso, né? Pior que é isso. Pior que é o problema é isso. Quem sofre é nós que é o contribuinte.